Basta acreditar, sou teu anjo aqui, acalma o meu coração, no meio de tanta agitação, de tanta tribulação, acalma meu coração, que seja essa a nossa oração, eu quero estar aqui ao seu lado, eu vou com você até meio dia, e fazendo companhia para você, você vai sentindo uma paz interior, porque nós vamos rezar juntos, nós vamos ser abençoados pelo coração de Nossa Senhora, e nós vamos ter boa música, a boa música é com o Tatá Rodrigues e Tiago Machado, Tatá e Tiago, sejam muito bem-vindos, casal lindo, sejam muito bem-vindos, viu, e eu tenho a alegria de poder receber o nosso bom padre Rodolfo Camarota, que hoje está todo felizinho, eu não estou entendendo o porquê de tanta felicidade, de tanta alegria, o que está acontecendo hoje? Porque é semana de estreia, de uma coisa incrível, chamado PadreCast, que vai logo no primeiro episódio, tem a participação dessas pessoas mais incríveis ainda, só você não está sabendo, PadreCast, pelo Youtube do projeto Juntos Pela Vida, nesta sexta-feira, sete da noite, quem não assistir vai perder, vai dizer assim, meu Deus, onde eu estava que eu não assisti isso, por que eu perdi? Mas peraí, quem que apresenta esse tal do PadreCast? Essa pessoa maravilhosa e humilde que você fala, exato. Essa pessoa é o nosso bom padre Rodolfo Camarota? Ah, meu Deus, e a primeira entrevista, os entrevistados, sou eu, firmes e fortes comigo, abraçaram o projeto no primeiro, assim, sem saber nem se a gente ia conseguir fazer. Quer dizer que amanhã, então, sexta-feira? Nessa sexta-feira, a estreia vai ser sexta-feira, mas o dia oficial será quarta-feira. E se eu entrar, é porque no Youtube, a gente pode entrar lá, já se, a gente já pega, se você não está inscrito no canal, eu duvido que você não esteja, mas se alguém aí não está inscrito no canal ainda, entra, digita no Youtube, Projeto Juntos Pela Vida. Não estou inscrito ainda, eu não sei. Não, eu vou buscar agora aqui. E é isso, meu irmão? Você que está em casa, também vai fazer a mesma coisa, tá? Vai buscar aí. Abre o Youtube, Projeto Juntos Pela Vida. Pode digitar tudo junto. Eu sou meio tiozinho, calma. Meio não, você está inteiro. Projeto Juntos Pela Vida, Juntos Pela Vida. E aí? Abriu? Ah, calma, 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 vamos ver. Tem que aparecer o iconezinho do projeto. Apareceu aqui, ó. Clica ali. Juntos Pela Vida, 11 horas e 14 minutos. Está aqui, ó. Isso. Ó, para todo mundo ver aí, ó. Estamos ao vivo mesmo, tá? Você já está inscrito. Isso. Inscrever-se. Vai chamar. É isso aí, é isso aí. Aperta ali, inscrever-se. Inscrever-se. Você vai ser notificado. Está aqui, ó. 11 horas e 14 minutos, hein? 11 horas e 14 minutos. Tensão, estamos ao vivo, hein? 11 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho, chama Paulinho. Agora aqui, ó, inscrito. Pronto, já estou. Pronto, agora toda vez que publicarem alguma coisa ou que tiver alguma coisa ao vivo, você vai ser notificado. Então, agora você não perde mais os episódios do PadreCast. Peraí. Então, aqui nesse... Ah, então você já faz parte... Toda vez que a gente publicar alguma coisa no projeto, Juntos Pela Vida, no YouTube do projeto, você vai ser notificado. Você é notificado. Amanhã, perto das 19 horas, quando a gente notificar todos os que estão inscritos, você vai receber uma notificação e todo mundo que está em casa também é a mesma coisa. Inclusive. Por quê? Porque pode ser que o Dalsis está lá em casa distraído, foi tomar banho, demorou. Ah, vou comer alguma coisa. Quando vê, já é 20 horas. Perdeu, minha gente. Olha aqui. Ó, ó. Está vendo? Tem até a musiquinha aí de abertura e tudo mais. Ah. As coisas, as estreias, eles publicam, dizendo estreia 19 horas. E vai ter... Bom, depois nós vamos ver já a turminha que já está entrando. Se você está agora me acompanhando e falando assim, quando que vai ser? Amanhã, 7 horas da noite. Vocês vão cantar também ou é só falado? Tudo. Tem que assistir. É, tem que assistir. Sem spoiler. Está aparecendo imagens. Sem spoiler. Espera aí. Não foi só eles, tem mais gente que apareceu. Não, já passou bastante gente. Tem aquela chamada? Bota a chamada aí. Vamos ver como é que está essa chamada aí para o dia 14. Vai, roda. Dia 14 de janeiro estreia PadreCast. Um podcast santo, mas cheio de pecador. Padre Rodolfo te espera para um bom papo. Fez uma bateria de lata de tintas com as panelas da minha mãe nos pratos. Fechado de música, risadas e revelações. Vou perder minha virgindade aqui. Engano meu, não perdi. A partir de 14 de janeiro, no YouTube, nas plataformas de streaming. Estou pensando aqui nos pecados. PadreCast. Que legal. Ó, esse é o novo projeto aqui do nosso projeto Juntos Pela Vida. É mais uma das nossas ações. Pelo YouTube do projeto Juntos Pela Vida, você pode acompanhar amanhã lançamento do PadreCast com o padre Rodolfo Camarota, que a gente tem um carinho tão grande. Ó, vamos fazer o seguinte, ao longo desse programa a gente vai saber mais sobre esse projeto e também a gente vai rezar junto e vai ter boa música com a Tatá e também com o Tiago. Tá só começando? Ao vivo pra todo o Brasil? Vem comigo, vai. Você sabe, tem histórias que me tocam a alma e o coração, porque lá onde parece que não tem mais jeito, tem jeito sim. Aquilo que tá todo mundo dizendo, ih, esse caso é um caso perdido. Pra Deus não existe caso perdido. Por que que eu tô falando isso? Vem ver essa história. Deus é infinita misericórdia e seu amor por todas as pessoas é muito maior do que podemos imaginar. Nós, seres humanos limitados, muitas vezes não conseguimos perdoar alguém. Mas Deus sempre perdoa, inclusive a pessoa mais odiada por todos. É o caso de Jacques Fesch. Jacques nasceu em abril de 1930, na França. Depois de cumprir serviço militar, se casou com Pierrette Polac, que estava grávida dele. Mas o rapaz não era fiel e chegou a ter um filho fora do casamento. Inquieto e deprimido, decidiu navegar pelo mundo sozinho, abandonando tudo, até mesmo a família. Pediu ajuda financeira dos seus pais para comprar o barco, o que foi negado prontamente. Sem dinheiro, decidiu assaltar uma casa de câmbio. Ao fugir do local, se deparou com o policial Jean Vergne, de 35 anos, viúvo e pai de uma menina. O policial mandou o jovem se render, mas Fesch o matou com três tiros. As pessoas que acompanharam o momento ficaram revoltadas. Perseguiram um assassino, que continuava a atirar, ferindo uma moça no pescoço. Finalmente, ele se rendeu e foi preso. O crime ganhou repercussão na França. O homicida não era um homem comum, mas filho de um rico banqueiro. Levado a julgamento, não demonstrava arrependimento. Com seu característico sarcasmo, limitou-se a dizer. Arrependo-me de não ter usado uma metralhadora. A sentença do tribunal foi a condenação à morte por guilhotina. O tempo passou, e mesmo com o apoio espiritual de um capelão, Jacques continuava cético e descrente. O medo da morte crescia enquanto se aproximava o dia da execução. Mas na noite de 28 de fevereiro de 1955, sofreu uma conversão repentina após passar por uma experiência mística. Ele conta em seu livro. Estava deitado, olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na vida. Repentinamente, um grito saiu do meu peito. Uma súplica por ajuda. Meu Deus! E como um vento impetuoso que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta. Tive a impressão de um infinito poder e de uma infinita bondade que naquele momento me fez crer com convicção que nunca estive sozinho. Mesmo passando por períodos depressivos, o temor da morte desapareceu perante o temor de morrer em pecado. Jacques escolheu aguardar seu destino final em paz e em oração, enxergando aquele momento como uma forma de santificação. Na véspera da execução, ele escreveu em seu diário. O último dia de luta. Amanhã, nesta hora, estarei no paraíso. Que eu morra, se essa for a vontade do bom Deus. A noite avança e eu fico cada vez mais apreensivo. Meditarei na agonia do Senhor, no Horto das Oliveiras. Ó bom Jesus, ajudai-me. Não me abandoneis. Mais cinco horas e estarei na verdadeira vida. Mais cinco horas e eu verei Jesus. No dia 1º de outubro de 1957, então com 27 anos de idade, Jacques Feche morreu guilhotinado. Quando os guardas chegaram à sua cela para buscá-lo, o encontraram de joelhos, em oração, ao lado da cama arrumada. Suas últimas palavras foram... Senhor, não me abandone. Eu confio em Ti. É difícil compreender os desígnios do Criador. Mas a história de Jacques Feche é a prova de que ninguém está perdido aos olhos de Deus. Forte isso, hein? É, padre, a proximidade... Por isso que alguns santos, São João Bosco, por exemplo, que vocês conhecem muito bem, o querido Dom Bosco, que viveu lá no século XIX, costumava dizer assim que todos os meses, um dia consagrado para um retiro. E ele chamava o retiro de retiro da boa morte. A proximidade, assim, da ideia da morte, ao menos, do conceito da morte, mais do que causar desespero, era para nos lembrar como é que a gente está vivendo a vida. É, a lembrança dessa finitude do corpo, mas da eternidade da alma, né? E eu pensava... Muito bem feito, inclusive, né? Esse vídeo, esse VT. Eu pensava que ele se deu esse tempo, né? O deserto que ele passou. Na verdade, a prisão, a cadeia para ele foi esse deserto, que inclusive a igreja nos pede muitas vezes viver. Sair das nossas correrias, confusões, olhar as situações da nossa vida, foi o que ele fez. E quando ele parou e observou o que ele estava fazendo, foi quando ele se encontrou com ele mesmo e se abriu a Deus, né? Posso pedir uma música para vocês que tenha a ver um pouco com... Pode, eles não vão negar isso para a gente. Uma transformação, uma renovação. Não vão negar esse carinho para nós. Inclusive é o seguinte, hein? Porque hoje, sete horas da noite, vai ter o Padre Cast, assim, o lançamento de um projeto novo, Bombástico, sete horas da noite, com o Padre Rodolfo Camarota. Minha gente, é pelo YouTube, tá? Você vai no YouTube, é Projetos Juntos pela Vida. Já se inscreve. Eu já estou inscrito, você já viu ali que eu acabei de fazer a minha inscrição. Eu queria que você que está em casa agora parasse um pouquinho. Vamos deixar a música cair no coração? Falar a alma? O Padre, você já sabe que eles cantam bem, tocam bem, maravilhosamente. Eu já sei, por isso que eu vim, entendeu? Quando eu sei que vai ter gente boa, eu corro para cá, entendeu? Agora, eles vão cantar uma música que diz justamente sobre renovação, né? Eu queria pedir a gentileza de poder oferecer também essa música a um Padre querido amigo, lá de Ribeirão Preto, Padre Anderson Lopes, que está assistindo a gente, acabou de me mandar uma mensagem, está fazendo aniversário hoje. Ele falou assim, ó, manda parabéns para mim que eu estou fazendo aniversário. Padre Anderson. Meu amigo, Anderson Lopes, de Ribeirão Preto. Nossa, com muito carinho, Padre, sinta nosso abraço. E que o aniversário é sempre um tempo de renovar as esperanças, as forças, e que essa música seja um sinal também de Deus para ele hoje. Padre Anderson, 11h30 da manhã, e o senhor recebendo aí os cumprimentos de todo o Brasil e as orações, principalmente, de todo o Brasil. Felicidades, Padre Anderson. Felicidades, Padre Anderson. Felicidades, Padre Anderson. Felicidades, Padre Centers. Faça mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti Precisa mais de Ti Se você que está em casa agora, nós estamos ao vivo, né? Você pode entrar agora no youtube.com.br TV Rede Vida e pedir uma música A Tatá vai cantar pra você E o Tiago vai tocar maravilhosamente bem Como costumam fazer Então pode pedir a sua música, pode pedir oração Porque daqui a pouco nós vamos ter a bênção Se quiser pedir uma música pra mim também, pede Só que eu peço pra eles depois, entendeu? Pede pro Padre Rodolfo O Padre Rodolfo pede pra eles Tem gente que me escreve também, às vezes, pedindo assim Orientação Dalsides, tô precisando de orientação Dalsides, quero ter mais informação Mais conhecimento Quanta cartinha que chega aqui na Rede Vida Quanta gente mandando mensagem pelo site Vamos ver o que que mandaram pra mim Vem cá E aí, Padre? Parece uma coisinha bobinha Mas tá mexendo com o coração Assim, tá mexendo com o coração dela, né? É, a gente não é obrigado a fazer E atender todas as necessidades de todo mundo Primeira coisa Segunda coisa Se você realmente não ajudou porque não podia Você tá livre de ter peso na sua consciência Boa, Padre Porque se eu podia ter feito algo pela Tatá e não fiz Ela precisou de mim Não é só bobagem, coisa séria, né? Precisou de mim no momento sério da vida dela E eu disse, ah, hoje não posso Oh, não tô bem Você pode conversar um pouquinho comigo? Hoje eu não posso porque eu tô ocupada E não estava Isso é uma falta Então talvez avaliar se o peso da consciência dela agora é Porque ela podia e não fez Porque ela está dizendo que não Mas talvez Ela percebe que pode ter ajudado Se ela tem clareza que não Eu sei que não podia de fato Não ajudei porque não podia Então você tá livre do peso A questão é que você sente falta da sua amiga Mas também a sua amiga Talvez precise desse tempinho no freezer aí Pra ela refletir que isso é uma bobagem E que você não é obrigado a atender todas as necessidades dela É O fato de não poder ajudar a Tatá Não significa que eu não gosto da Tatá O fato de, de repente, naquele instante Não poder fazer o que ela queria Não significa que eu não gosto dela Ô padre, e que ninguém tenha, assim, o poder de roubar um direito meu Que é de dizer sim e dizer não Não é isso? É, é claro que quando eu gosto de alguém Eu sou amigo de alguém Eu crio expectativas Eu espero que aquela pessoa seja solidária a mim Mas eu não sei o que é Pode ser que seja uma coisa muito grave Pode ser que seja uma coisa nada grave Certo Então são etapas Eu faria esses exames de consciência aí Se eu tenho clareza que não fiz Porque não podia, tô livre Agora, se a amiga não quer considerar isso Dê tempo a ela e espera um pouco Até a expressão que você usa, né? É, deixa um pouquinho na geladeira Deixa um pouquinho na geladeira, tá bom? Porque essas pressões também afetivas Tudo que é meio assim, pressionado, sabe? Me ame, me ame, me ame Faça tudo aquilo que eu quero Isso pode acontecer nas relações de amizade Pode acontecer até em casamento, hein? E eu acho que é sempre bom colocar um ponto ali, sabe? Opa, para lá Vamos devagar Porque não é assim que as coisas devem acontecer Tem recadinho chegando do YouTube Vamos ver o que tá acontecendo Aqui, ó Adalcide Suas palavras é um alimento pra minha alma Ô Valéria, que carinho seu me dizer isso, filha Obrigado, viu, pelo seu carinho Parabéns a todos É o Marcelo Galvão Ô Marcelo, jovenzão ainda, né? E acompanhando o programa Bacana isso, né? Senhor nos livre dessa pandemia Fátima Acho que a oração que todos nós estamos fazendo insistentemente, né? Ah, esse ano de 2022 vai ser assim, pra limpar tudo, né, padre? Com a graça de Deus Com a graça de Deus, tá? É isso mesmo Senhor nos livre dessa pandemia Nossa oração A Gelivane tá dizendo assim Meu amigo Dalsiris, pega um envelope 3 pra mim Claro que pego Que legal Ali, ó Então pega ali Tiago, atrás de você tem um envelope 3 Isso mesmo Vamos ver O envelope 3, né? A pedido da nossa Gelivane Diz assim, ó Vamos ver aqui, padre Vamos ver Porque aí se for passagem difícil Eu peço pro padre explicar pra nós Aquele que respeita o seu pai Recebe o perdão dos pecados Aquele que honra a sua mãe É como uma pessoa que a junta tesouros Nesta terra Eclesiástico 3 3 a 4 Bonito A palavra de Deus tá dizendo pra você assim Deus vê, viu? O carinho que você tem com as pessoas mais idosas aqui O pai e a mãe Pode ser as pessoas, né? De cabelinho mais branco As pessoas que estão mais idosas E também é seguindo aquilo que o mandamento Da lei de Deus diz Honrar o pai e a mãe Quer dizer, respeitar aqueles Que já fizeram também tanto a você, né? Então também outras pessoas Que de repente na nossa vida Tomam esse lugar Essa maternidade Essa paternidade Que depois a gente deve ser grato A essas pessoas também Respeitando e amando elas O padre Como que é o nome da sua mamãe? Rosana Dona Rosana Ela acompanha de vez em quando aqui? Acompanha, tá acompanhando Diz que tá acompanhando Me falou hoje de manhã Que ia assistir tudo Dona Rosana A sua bênção, viu? Como eu confio na bênção das nossas mães Impressionante a força que tem, o padre E é importante que a gente confie nisso, né? Importante Porque tem autoridade sobre a nossa vida, né? Papai e mamãe, vivos Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus Que bênção, que graça Ali, ó Bom dia, família Rede Vida A Solange Gratidão pela saúde e proteção da minha família Tata querida Pode cantar uma música Pedindo a luz do Espírito Santo? Opa Nós já pedimos o Espírito Santo hoje Não pedimos ou não pedimos? Repedindo a renovação É, é verdade É, mas tem um trechinho de uma música O Espírito Santo Só pra deixar a nossa Solange É, eu navegarei Liz, pode ser? Vai Solange, pra você, filha Ó, que privilégio, hein, Solange? Navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comendo Vem comendo em Pentecoste E enche-me de novo Que lindo isso Graça de Deus, né? Vai dando uma paz, né? Verdade Vamos fazer um programa à meia-noite? Vamos! Ou vocês dormem cedo Dormem tudo cedinho Ah É muito caro, não Sabe que no sítio Você já morou em sítio, padre? Vocês devem ficar cantando até de madrugada Oito da noite já tá dormindo todo mundo, né? Não é? É Nossa, no sítio como é gostoso, meu Deus do céu Eu já tive alguns parentes que moravam num sítio E eu percebi assim Vai tudo escurecendo Aí vai ficando aquele silêncio Oito horas da noite Parece que já é assim meia-noite E a gente aqui na cidade Oito da noite ainda tá trabalhando, né? Ainda tá naquela situação toda, né? Oito da noite normalmente eu nem cheguei em casa Por isso que a turma de sítio tem mais saúde que nós, padre Mais paz, provavelmente Mais paz, certamente Bom, falando sobre assim, né? Outros tempos, né? Daqui a pouco Vó dizia A Dulce me escreveu E fala assim Ô, Dalsides Posso contar um ditado que a minha avó dizia? Um ensinamento que a minha avó trazia? Eu falei Pode, Dulce E aí ela contou pra nós Aquilo que a vovó dela Ensinou a ela Eu sempre fui o tipo de pessoa Que quando alguém pedia ajuda com alguma coisa Eu não só ajudava Como fazia o trabalho todo E quando eu tive meu primeiro filho Não foi diferente Toda vez que ele trazia um trabalho da escola pra casa E me pedia pra fazer junto com ele Eu acabava fazendo o trabalho todo Ao invés de ensinar e só auxiliar Até que um dia Minha avó me disse Jamais dê o peixe Ensine a pescar E ela foi aos poucos Trabalhando esse meu lado E me ajudando a não guardar tudo só pra mim Mas ensinar os outros a fazer também E foi a melhor coisa da minha vida Sou muito grata à minha avó Porque ela ajudou a me livrar do fardo De sempre fazer muitas coisas sozinha Não porque eu era egoísta ou impaciente Mas porque eu realmente queria ajudar as pessoas Mas dessa forma Eu estava mesmo atrapalhando Jamais dê o peixe Ensine a pescar Essa é a frase da minha vida Abraços Dulce Santos Ó, vocês vão ser pais E eu quero aproveitar isso aí, padre Pra já dar um conselho pros mais jovens Conselho precioso Precioso, né? Tem que ensinar a pescar Tem pais por aí que estão fazendo umas coisas Que eu olho e digo assim Mas não pode ser dessa forma Eu fico indignado Porque querem fazer tudo no lugar dos filhos É, e quando é um bebê, ok Porque não tem condições, né? Mas tem pais de adultos Que são tratando como se fosse recém-nascido E tem pais que estão gostando dessa situação também, padre Que controla também por perto, né? É Fica ali Ai, já tá com uns 40 anos Mas continua aqui, tadinho Ai, a roupinha tá pronta, viu, bem? Tá ali já tudo passadinho Ah, não quer comer isso aqui? O que você quer comer? O que você quer comer? A mamãe fica falando de um jeitinho Que parece que tem um bebezinho em casa Nossa, que idade ele Isso eu já vi acontecer com um senhor de mais de 60 anos E a mãezinha contando pra mim E eu disse assim Nossa, mas que idade ele tem? Ela disse 62 Coitadinho Passou aqui em casa Pegou meu cartãozinho de crédito Tudo era no diminutivo E foi abastecer o carrinho dele E eu disse Ah, coitadinho Ele não tá em condições de pagar o condomínio dele Então ele vem aqui e eu ajudo ele Mas assim, um jeito de falar Que eu falei assim Meu Deus do céu Mas é muito infantil Mais de 60 anos Gente Se a gente não tomar cuidado A gente infantiliza as pessoas que estão próximas a nós É, impede eles de aprenderem a pescar Fazendo alusão ali Boa Às vezes não só não ensina Como às vezes impede de aprender Padre, eu acho que nós dois falamos demais E nós não permitimos que eles cantassem Então nós vamos fazer o programa de duas horas Hoje à noite Pra eles cantarem à vontade Então pra compensar Eles podiam cantar por duas horas Fazer um show ali Uma live A partir da meia-noite Ó, tem recadinho chegando Tem gente pedindo abraço Tem gente pedindo música Tem tudo, ó Daucides, manda um abraço pra senhora que eu cuido O nome dela é Eulália Ela gosta muito de você Roberta Mas é agora Dona Eulália Esse abraço, ó É com todo amor do meu coração Que Deus te abençoe E nós vamos receber a bênção agora Das mãos ungidas Do nosso bom padre Rodolfo Camarota Daucides, bom dia Um abraço pra minha mamãe Juracy Ela mora em João Monlevade, Minas Gerais Ela está sempre vendo o seu programa É a Silene É claro que nós vamos mandar esse abraço E você também, né Mandando um abraço pra sua mamãe Dona Juracy Dona Juracy Sinta nosso abraço Que é com todo carinho Vamos fazer nesse momento Um momento, assim, de oração E vamos silenciar um pouquinho, né As muitas preocupações Agora quase chegando na hora do almoço Quem sabe você ia atarefado, atarefada Calma Para um segundinho Porque nesse segundo Você vai ser abençoado Pelas mãos ungidas Do nosso bom padre Que está lançando hoje Sete horas da noite O seu padre Amanhã 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 eu já ia ficar hoje esperando Não, amanhã Sexta-feira Amanhã Sete horas da noite Padre, sua benção Que o Deus que nós viemos também buscar E que se deixe encontrar Ele é cheio de amor Misericórdia Traga consolação Paz Aqueles que estão inquietos Traga força Faça os desanimados Traga discernimento Aqueles que estão confusos E faça permanecer Aqueles que já o tem buscado Seguido e amado Que por intercessão De Nossa Senhora De São José Desça sobre todos nós A nossa vida O almoço A casa A família A saúde A benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Ô Padre Eu estou vendo aqui Que são já Quatrocentas e oitenta Não Quatrocentas e oitenta e quatro Vídeos Já estão colocados no canal Quer dizer É um lugar de Cada vez que entrar um vídeo Se você está inscrito agora Você vai ser notificado Aí você vai lá e vê O que você quer E amanhã Sete horas da noite Eu vou ser comunicado Vai avisar Que a gente entrou ao vivo Fazendo a transmissão do Padre Kerst Os primeiros convidados Um grande estilo Arrebentar a boca do balão Vamos começar do jeito certo Obrigado a vocês Tatá, Tiago Obrigado, viu Obrigado, Padre Meia-noite Meia-noite Daqui a pouco Aqui no terço Eu vou estar aqui também Você vai estar aqui no terço Meio-dia Nossa O Padre, ó Está fazendo o terço O Padre vai também Fazer o programa da meia-noite E amanhã Lançando Juntos pela Vida O Padre Kerst Vem comigo O programa está quase terminando Daqui a pouquinho Vai ter o terço Com o nosso bom Padre Rodolfo Camarota Mas eu queria terminar O programa de hoje Dizendo para você o seguinte Em alguns momentos da vida A gente precisa De alguém que reze pela gente Porque Ou a gente não está muito legal E a gente diz Olha, não tenho nem força Para oração Ou a gente Se sente tão fraco E a gente diz Eu preciso de alguém Com mais fé que eu Para me estender as mãos E me ajudar Eu queria ser essa pessoa Que te ajuda a rezar Eu queria colocar o Brasil inteiro Rezando por você Se você entrar em contato agora Vida é na sua intenção Todos os dias Você vai ter uma missa Todas elas Olha, 507 pessoas Deus abençoe a todos Fiquem na paz 512 pessoas Gente, 513 Não vai parar? Então eu vou ficar aqui Esperando chegar As mil pessoas Pode ter certeza Eu assumo esse compromisso Com você Todos os dias A minha oração E a oração dos padres Aqui da Rede Vida É por essa gente Que está ligando agora E está fazendo o cadastro Junto com a gente Deus abençoe a todos Fiquem na paz Tchau